Vamos recuar até o momento que estavas num hotel em Las Vegas e estavas a dançar com a rapariga. Vamos, que te recordas desse momento. Foi um momento que eu continuo a dizer que foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento mais difícil do que deu na minha vida. Pois, eu entendo. A América é lixada. Quase um país diferente. Não, Ronaldo. Não é quase. É um país totalmente diferente do nosso. É quase um idioma diferente. É um idioma totalmente diferente. Tens razão, tens razão. Foi por isso que sentiste dificuldade a falar como elas chegaram a um acordo. Como é que querias que acontecesse. Como é que ela queria que fosse. Não foi? Eu não sabia falar o idioma. Não sabia falar o idioma, mas não houve qualquer problema porque a bagagem que eu já tinha anteriormente fez-me suportar. Ronaldo, peraí, aguarda um momento. Eu acho que essa resposta não me testava a estar de tudo. Eu não me sou. Amém.